E aí pessoal, tudo bem? Eu trouxe o mamão para os macacos lagui hoje. Só estava esses dois aí, por enquanto. Aí eu cortei o mamão e deixei aí. Como está calor, o mamão tem bastante líquido. Achei que eles iam gostar. Essa aí gostou. Está comendo bem. O outro lá parece que prefere a banana mesmo. Não gostou muito não. Está comendo ali um pouco. O outro ali está devorando. Comendo até a semente ali. Tirando a semente da boca. Você gostou. Outra ali. Só olhou ali e foi embora. Não gostou do mamão não pessoal. O negócio deles é banana mesmo. Mamão não é a comida preferida deles não. Até hoje aí.